Seu João, bom dia né Primeiro? Bom dia. O senhor está fazendo aí é o que? Aqui é cobertura para virar adubação verde. Adubação verde? É. Esse lírio aí está colhido né? Está colhido. A palha serve de adubação verde. E aí, seu João, como funciona? Aqui depois eu vim com a tobata e dou duas aradas aqui e cantero. Tá. Primeiro o senhor vem cobre com as palhas do milho tudo? É isso mesmo. E quantos dias o senhor deixa? Aqui para fazer o efeito, em 90 dias ela está fazendo o efeito já da adubação. Ah tá, então o senhor vai deixar ela coberta aqui em 90 dias? É. É bastante tempo hein Pedro? E aí João? É, mas é o que é certo. Nós devemos seguir com o povo. Para poder fazer efeito né? É. Aqui o certo aqui era passar na forrageira, boela todinha e fazer o mesmo que a gente. Ah tá, o ideal é pegar esses pés assim do jeito que o senhor está colhendo, passar na forrageira e cobrir os canteiros tudo. Isso, é o certo. Aí depois de 90 dias passa o tobata? Não, aí já o processo é outro. Aí o processo é outro, na forrageira o processo é outro porque ele já vem todo triturado né? É, todo triturado já. Ah tá, aí não precisa passar tobata, só plantar por cima. Aí só é plantar por cima. Olha, adubaçãozinha verde aqui, aprendendo com o seu João. Seu João, e onde o senhor aprendeu essas coisinhas aí? É que a gente fez o curso né? Ah tá, fez o curso. Faz curso pela cooperativa. É, foi um projeto que foi feito e o rapaz veio, passou um ano dando curso com a gente. Pô, que legal. Já ensinou. Ensinou a gente a trabalhar. Ah, e esse milho todo que o senhor tem plantado aqui é tudo para isso? É, para fazer adubação. Para fazer adubação, adubação verde que o senhor fala né? E outra pergunta seu João, é só com o milho que faz isso ou você pode fazer com outra coisa também? Não, faz com aveia, faz com o girassol, todo tipo de semente que plantar, com cana também dá para fazer. Ah, com cana também. Essas canas aí também é para fazer esse processo. Ah, tem bastante cana aqui mesmo. Ah. Quando não tem tempo aí tem que... É, porque querendo ou não né seu João? Trabalhinho a mais né? É. Trabalhinho a mais para... E o trabalho é dobrado né? Trabalho dobrado. A gente acha que é fácil mas não é nada. A gente acha que é fácil mas não é nada. Para fazer adubar. Por que? Já está errado agora. Para fazer adubar. Que não é nada. Vai fazer adubar a mais para fazer adubar. Esse medicinador está nascendo? Não, não está nascendo. Ah, desculpe nessa rede aí. Opa, vai molhar. Seu João usou esse sistema só nesse canteiro aqui. Só finalizando aqui, seu João, depois o senhor passa a tobata aqui e ele espalha pelos outros canteiros também. Não, esse aí vai ficar só nesse canto aí mesmo. Ah, é só nesse canto? É. É uma espécie de teste ou não o senhor? Não, aí não é teste, aí já... O teste a gente já fez, né? Já fez, né? Mas aí é porque só tem essa beiradinha aí, aí já aproveita, né? Tá certo, para não jogar fora, né? É. Valeu, seu João. Aí, aí, meto a tomada do trem. Aí já leva, espalhando tudo. Eu plantei aveia, porque é muito caro a semente, né? Hoje deve estar uns 200 reais de sapo de aveia. Isso, tá sim. Aí eu plantei lá na frente onde tá o fim de aveia e quando tava nessa altura assim, aí eu me capa. Tchau.